1, 2, 3 É tão fácil assim pelos dedos Cada mão guarda cinco segredos Assim de mãos dadas vamos desvendar Entra primeiro E o dois segue atrás com a cinco Vem o três mais o quatro e o cinco Por agora chega, a mão vai fechar 1, 2, 3 Com vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 Com vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 Com vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 Com vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vem aprender a contar É tão fácil assim pelos dedos Cada mão guarda cinco segredos Assim de mãos dadas vamos desvendar Lá vem o seis a chegar E o sete até me promove É seguido pelo oito e pelo nove E o dez fecha a conta Para depois cantar 1, 2, 3 Com vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 Com vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 Com vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 Com vocês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10